Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhora Ana Mota, senhor procurador Gustavo Carneiro. São 16 horas e 11 minutos do dia 22 de agosto de 2017. Verificando o quórum, damos início agora à 16ª reunião deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil de 2017. Primeiro assunto da pauta se refere à aprovação da ata da 15ª reunião deliberativa realizada em 8 de agosto de 2017. Senhores diretores, alguma consideração? Nada. Aprovado. Passemos agora ao próximo ponto da pauta. Passemos agora ao próximo ponto da pauta referente à deliberação sobre o processo submetido à apreciação da diretoria. Passemos agora ao próximo ponto da pauta.